O candidato a prefeito Marquinhos Campos, ele denunciou recentemente que Zé Aldemir é a continuação da operação Andaime, porque tem empresa que recebeu quase 6 milhões de reais da prefeitura, né? E que é de investigado da Andaime, essa empresa, né? O dono da empresa, inclusive, é envolvido na operação Andaime. O que a senhora pode dizer a respeito dessa afirmação do candidato a prefeito Marquinhos Campos? Olha, isso é fake. Isso é fake news. Não vou nem discutir porque isso é fake news. Isso é querendo... Agora, o que eu acho é o seguinte, Marquinhos não é nem de Cajazeiras, e como é que vem... Cajazeiras agora está importando homens de São José de Piranha? Eu não sabia que Cajazeiras não podia ter um candidato, não. Aí, Marquinhos, mostra o teu trabalho como vice-prefeito na cidade de Cajazeiras, Marquinhos. Mostra um vidrinho de remédio que tu deu a um povo pobre, um examezinho, um examezinho, pelo menos um examezinho de fezes que você deu lá em São José de Piranha, a pobreza. Não pode, meu filho. Aí você vem ser candidato aqui em Cajazeiras? Eu lamento profundamente que Cajazeiras está importando candidato de São José de Piranha. Cajazeiras tem pessoas que realmente, eu acredito que vai fazer um grande trabalho, que vai continuar num grande trabalho, numa seriedade, atingindo a educação, a cultura. Vocês já imaginaram que foi no governo de Zé Odemir, com o Ibiratã de Assis, esse homem cajazeirense, brilhante, que trouxe a academia para a Ibana de Letras para cá? Vocês sabiam? Pois foi. Professor Francilino, Fraçales, pessoas de Cajazeiras, que lindo. Eu já pedi até ao prefeito Zé Odemir e ao Ibiratã que fizesse um memorial de todas as pessoas, que é lamentável a gente ter que fazer um memorial das pessoas aqui do sertão que morreram pelo coronavírus. Mas eu quero um memorial. E esse memorial, já pedi para que colocasse o nome desse memorial, da minha querida doutora Fátima. Fátima Cartacho, que faleceu por coronavírus. Uma médica. Fátima. Todas aquelas pessoas que você lutava, que você lutava para que elas aumentassem a sua expectativa de vida. Infelizmente, você tão jovem, tão atuante, uma grande médica, você se foi. Eu, como eu posso dizer assim, Cajazeiras, nós temos que ter um respeito enorme por você. Porque é você o centro, o epicentro de 14 municípios que converge para você. Isso é na saúde, é na educação. Então, nós, é como se fosse a célula mater do sertão, é Cajazeiras.